E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera, e dessa vez, mano, com um game novo, Shadowside Acho que é isso galera, perdão minha pronúncia aí se estiver errado Galera, um jogo novo aí, a desenvolvedora do jogo me mandou uma key, né, uma chave teste aqui pra esse jogo E galera, não joguei, iniciei aqui, já vi já que o jogo tá em português, né, pelas configurações aqui de idioma e tudo mais É, eu vi que o jogo tá em português, coloquei pra português, coloquei no ultra, né, tá no máximo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Qualidade, ultra, beleza, as outras coisas não me estica, não sei o que que é Tá aqui continuar jogo, mas bem claro que não vai ter nada, porque eu não joguei, só entrei aqui agora mesmo Mas vamos lá, iniciar jogo, tá, selecione o nível, rotina policial, conclusão, ele está aqui Ahn, em minha cabeça de novo, cara, será que é um jogo de terror essa parada, mano? Tá, vamos no primeiro aqui, rotina policial, tá, beleza galera, deu o loading aqui, o jogo tá a 80 FPS aqui pra mim 70, agora baixou pra 70 FPS, tá, tá massa, mano Então galera, eu queria saber uma coisa pra vocês, porque assim, galera, esse jogo aqui, pelo que já deu pra entender Ele é meio que de terror, cara Tá lá, ó, examine o local do acidente F Não tem ninguém no carro, o motorista poderia estar por perto e talvez não conseguir ler tudo, cara Será que dá pra ler de novo? Não dá Tá, galera, não é muito de simulação, eu acho que é mais levado pro terror esse jogo aqui Então galera, comentem aí, se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de jogos aqui pro canal, tá Mas galera, se caso, sei lá, vocês não curtirem aqui nesse canal, eu posso estar trazendo, galera, no meu canal secundário Beleza? Que eu vou estar aí em breve, porque assim, galera, assim que eu conseguir colocar todos os vídeos desse canal aqui em dia, né Todas as séries em dia, eu vou estar voltando e ativando o outro canal, beleza, galera? Ó, tem uma barrinha de estamina, eu posso entrar no meu carro e ir embora? Não, não posso Ah, eu acho que ali na frase tá dizendo que eu acho que o motorista pode estar por perto, então Vamos andar por aqui, cara, eu não conheço o jogo, deixa eu ver se tem mapa, alguma coisa assim Bom, apertei F, mapa aqui Nada aconteceu, cara Mano, eu vou tentar publicar, galera, esse vídeo, ó Não sei pra onde estou indo, eu tenho a sensação que não posso mexer minhas pernas Olha, eu tenho pernas Só que de novo não deu tempo pra mim ler tudo É, como eu tava falando, eu quero publicar esse vídeo aqui, galera, o mais de noite possível pra vocês aí, cara E aí, continuo na estrada ou vou pra cá? Eu acho que eu vou pra cá Caminhãozão aí Oi, essa musiquinha aí também pra ajudar, né, mano? Caramba Mano, eu gosto Eu gosto do frio, cara, mas Eu acho que eu não daria certo morar num lugar que tem neve assim, galera Acho que o muito frio também não é muito legal, cara Beleza Nossa, é complicado, mano, você jogar um jogo que você não sabe o que o jogo é, cara Se... Eu deveria ter olhado a descrição do jogo antes de jogar, né? Mas você não sabia se o jogo é de terror, se o jogo... Nossa, é embaçado, galera Como eu falei, mano, é a primeira... A primeira... Conta... Aonde estou indo? Aonde estou indo? Não quero sair Eu deveria voltar Ah... Perceberam isso, né, galera? O jogo não me deixou ir mais longe E eu não posso sair da estrada Então, beleza, vou pro outro caminho lá Vamos ver se a gente acha esse cara, né? O cara é maluco, mano Sofreu um acidente Em vez de ficar no... É, se bem que o cara não pode ficar no carro, né? Pelo menos uma estação... Coisa de clima desse aqui, né? Vai saber Talvez não tenha muito trânsito aqui Daí o cara tem que sair e procurar ajuda, né? Ó, pega o carro, parceiro Aqui, ó Entra no carro e vai embora, mano Vai procurar o cara de carro Ou talvez o cara veio pra cá, né? Porque aqui... Não entra carro Mano Opa Achei que tinha aparecido alguma opção, mas não Foi reflexo aqui o dali Galera, comenta aí Quem tá com aquela bela sensação? Que vai vir daqui a pouquinho Esse cara que a gente tá procurando O motorista do carro E vai dar aquele susto Nenóis Oi É Mano, eu não posso jogar esse tipo de jogo, velho Caramba, mano Tá Será que o maluco vai tá pra cá mesmo, mano? O que que o cara ia ter vindo fazer pra cá? O que que o cara ia ter vindo fazer pra cá? E... E... E eu acho... Daí eu tava vindo E eu acho que eu achei alguma coisa Eu acho que eu achei o motorista F... Parece ser o motorista Ele está morto Preciso voltar para o carro E reportar isso Que pena, hein, cara Objetivo Cara, isso que não dá pra entender, mano Passa pra cá E vem aqui Não, e agora... Eu não sei Aí o carro do maluco Nossa, o cara tava pertinho aqui, né F Beleza E aí E aí, passamos de fase Tecnicamente dizendo É Drill Games No dia seguinte Ó a doze do cara aí, galera Eu não posso abaixar a câmera Eu só posso... Olha Passou o busão Pá, beleza Mas ó a doze aí, ó Eu não consigo fazer nada, galera Passou o carro Alcance o apressadinho Nossa, partiu Agora eu gostei Ah Bem-vindo a Nugtau A Nightwalt A Nightwalt Não sei o quê Ué Ah Eu alcancei ele Eu acho que eu dei uma multa Verdade, cara Ó o cara Com a mão Olha lá Agora eu consigo ver a doze, ó Ahá Bruta Tá, e agora? Ah, só que eu pensei que eu ia pilotar, mano É Tá, vamos pra casa E aí, tudo bom, cara? Também? Eu tô beleza E você? Alguém entendeu o que o cara falou aí, galera? Tá, vamos abastecer o carro Ó, um boneco de neve Tem um Coisa de Aqui é o mapa, ó Ah, moleque Tá, vamos abastecer esse carro aí Cara, eu fico pensando, galera Como é que É possível, mano? Sei lá No país Como é que abastece um carro agora? Aqui É No lugar de tanta neve assim Os carros andarem, cara É muito louco Opa Você tá bom, amigo? E aí, cara? Barman Beleza Galera, quem querer ler também aí? Opa Dá um Dá um pause no vídeo aí Mas o cara comentou mesmo O barman Ah Vamos ver o que Tá, deixa eu só explicar lá O que o cara tava dizendo, né? O que o próprio barman Tá falando O inverno tá rigoroso Ele perguntou pro policial Como é que tava o plantão dele Você conhece esta pessoa? Ele parece que está dormindo Você poderia procurar seus bolsos Pra ver sua identidade Sim É Vamos ver se o cara não é meliante, cara Jonathan tá Tá, espero que ele não dirija Nessa condição Ok Me solta agora Aê O cara é caminhoneiro E tá bêbado Então Ah, valeu, cara Bom trabalho pra você aí E é isso aí Agora é só Epa Eu sou curioso Você tá perdido aí, parceiro? Olá, oficial Por acaso você viu meu gato Cara, você tá procurando um gato nessa neve, mano Tá, beleza Se eu ver teu gato Eu Eu falo, parceiro O cara tava limpando a neve E o gato dele fugiu Aí Ah, mano Vambora Ah, será que eu tenho que procurar o gato desse maluco agora? Ah, mano Tá de brincadeira Tá de brincadeira Cara Vim até aqui para abastecer o carro Não quero fazer Ah, tá Vamos só ver o que tem no F aqui Eita Não Ah, que droga, mano Será que eu só vim abastecer o carro, né, irmão? A própria coisa falou Não, mano Não, não, não Chega Chega do sustinho De passar medo aqui Chega Vamos voltar para o carro Camarada Amigo Parceiro Seu gato foi game over Volta para casa, parceiro Não vou procurar teu gato Tá Ué É, galera Eu acho que eu vou ter que mesmo Ah, ou eu tenho que ir na bomba agora Ah, exato Volte para a delegacia Bom, mas é isso aí, galera O que vocês acharam desse jogo, mano? Eu achei meio É, cara Olha aí Legalzinho até, mano Eu não sabia a proposta do game É, tá conhecendo, obviamente O jogo junto com vocês aí Opa Eu acho que deu ruim para o nosso policial, galera Eu acho que deu ruim para o nosso policial, cara Mas é isso aí, galera Eu prometo aí se vocês querem mais vídeos assim Desse jogo Galera, legal, mano Legal pra caramba Obrigado ao desenvolvedor do jogo aí Que me mandou uma chave dele Mas aí, ó, galera Parte 2 Aqui do jogo, né Mas é claro, galera Se vocês querem mais vídeos Eu trago aí para vocês Mas então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Mas então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau